Olá pessoal sejam muito bem-vindos a Pedro Place e mais uma vez a Trader Life Simulator 2 Ok pessoal então no último episódio voltamos a dar dinheiro ao ao Samy mais 300 paus e entretanto eu em off também fiz algumas alterações minhas na na loja já vamos ver como é que está ok só e hoje temos ali 321 aéreos 321 dólares e entretanto o Samy pedimos o dinheiro para ir comprar ou alugar uma botoneira ou o que que era e entretanto chega a ver o que é que o Samy está ali outra vez e não há botoneira em um lado nenhum o que significa que muito provavelmente eu venho de pedir dinheiro outra vez o Samy como é que é a tudo pois eu vi logo que tinha esquecido agora esquecer de comprar tijolos e mais 200 paus e mais 200 paus bom mal Samy aguenta aí os cavalinhos bom pessoal eu entretanto depois fiz aqui umas alterações estrelas ali aquela prateleira pois aqui comprei aqui uma uma armário para pão e vamos agora vamos lá para usar a padaria 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 ali aquele lado portanto mas tudo aqui é tudo até para passar a rua para cantar eu sei que a ver que é que temos aqui pão para isto precisa de frigorífico está caro e estava um preço e também estava um preço que é isto e este também estava um preço vale vamos lá uma de cada entretanto nada disto não dá para comprar mais nada aqui aqui é meu tanto material não vendes nada donuts e não sei o que e tal não apetece bom pessoal temos uma caixinha de pão deste redondo uma caixinha destes também e uma caixinha de sausage bread é pão com chouriço basicamente e não tem mais uma banda de também vou falar um espiritual eu não gostei Girei O cara com a caixinha de Girei e Boa é por é E A A A E A E A A A mal, entretanto vamos pôr aqui as caixinhas, vamos arrumar aqui o pão, Isto aqui vai ser mais complicado, porque estes são maiores, eu diria não, acaba aqui muito material, entretanto pessoal era fixe se nós pudéssemos, se nós conseguíssemos ir a comprar uma arca para frio, o frigorífico, era fixe, este vai ficar aqui, ok, 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 máximo lá à frente, ok pessoal, já temos então aqui, pãozinho, para vender, entretanto estamos aqui, em falta com muitas outras coisas, deixa-me para ver como é que estamos em termos de água e comida, agora está porreiro, ok, upgrades, posso fazer alguma coisa, não é por isso, posso pôr o magazine display, se calhar não posso, ok pessoal, vamos, vamos ao, algebra, aproveita-me para sangue, eu sei que estás aí à espera do material, mas, agora vais ter que aguentar um pouquinho de cavalos, para chegar aqui, deixa-me ir aqui, então preciso de, sabe a 150 não é? quanto dinheiro aqui temos? 383, então vamos passar, 150, vamos passar, 125, para o banco, e do banco para o cartão, vamos comprar o mega display ok tá feito a testar lá quando nós queremos a loja e vamos a algebra a fazer mais umas comprinhas para descer da loja é portanto tenho que me pôr firme porque vou precisar também de fazer a manutenção ao cabo ah é verdade só que houve alguém que como disse nos comentários anteriorizados anteriores que o som do jogo estava muito alto mas eu agora não consigo também alterar isso aqui acho eu pois parece que não bom só que eu vejo isso entretanto vamos ao xaver aqui no xaver agora já moramos aqui na bomba pelo solino para ver quanto é que isto não é o nosso aspecto o 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